Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair pra passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Programa TPM. Oferecimento, Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. A artrite reumatóide, gente, é uma doença extremamente estendiosa, tratando-se de tratamento. E pior que isso, muitas vezes ela impossibilita a pessoa que é acometida de ter uma vida normal. É sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a qualidade de vida dessas pessoas. Fique ligado. Música Música Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o reumatologista, Dr. Rodrigo de Oliveira, que vai nos explicar tudo a respeito da artrite reumatóide. Doutor, é um prazer novamente recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu. Pra falar sobre um assunto tão importante que acomete quase 1% da população, não é isso? Isso. Pois é, me fala uma coisa, o que é a artrite reumatóide? A artrite reumatóide é uma doença reumática que acomete predominantemente as articulações, as juntas, de evolução crônica, podendo acometer outros órgãos. Esse é aquele tipo de reumatismo que as pessoas todas tortinhas, com as juntas todas tortas. Com os dedos tortos, né? Ela não é uma doença grave do ponto de vista de risco de morte. No entanto, ela leva a grande morbidade, ou seja, leva a grande deformidade, com perda de qualidade de vida, muitas vezes incapacidade para o trabalho, né? Aí é duro, hein, Zezé? Fica feio. Vou esconder até a minha mão, gente. Querido, agora fala pra mim o que causa isso. Não existe uma relação com a idade, inclusive. É uma doença, na verdade, é uma doença autoimune. Como algumas doenças reumáticas, é uma doença que o sistema imunológico, por algum motivo, ataca o próprio organismo. Reconhece as estruturas das juntas, por exemplo, como... Um corpo estranho. Como um corpo estranho e ataca. A gente sabe, já está bem estabelecido, que tem algum componente genético envolvido. Pode ter um desencadeante ambiental, mas não se sabe bem a causa. Infelizmente, nós tratamos muito mais as consequências, minimizamos os sintomas, mas não tratamos a causa. Mas eu gostaria que você falasse pra gente quais são os sintomas e quando a gente tem que se ficar meio alerta, vamos dizer, quando alguém já está meio torto. Como é que é isso? É, na verdade, isso é uma cultura popular, que as doenças reumáticas acometem mais indivíduos mais velhos. Na verdade, essas doenças degenerativas, sim. No caso da artrite reumatoide, geralmente, na maioria dos indivíduos, é uma doença evolutiva lentamente. Ele começa lentamente com dor em articulações, fadiga, cansaço. Começa com pequenas dores, principalmente em pequenas articulações. Mãos, pés, acometendo secundariamente joelho, punho, todas as articulações. Elas começam a se inflamar, o indivíduo começa a ficar inchado, juntas, quente. Ela acorda de manhã meio travada, com rigidez. E, basicamente, seria esse tipo de sintoma. Eventualmente, você pode ter acometimento fora das juntas. E aí, pegar um pulmão, em vez de ter falta de ar, associado a isso. Nossa, eu não sabia que isso pegava pulmão, não. Pode pegar os vasos. Agora, me fala uma coisa. Como diagnosticar uma artrite reumatoide de um a outro tipo de doença, que também pode levar a pessoa a ter esse sintoma? As duas reumáticas, de maneira geral, o diagnóstico é eminentemente clínico. É com base em detalhes da história, do exame físico, propriamente dito, que nós vamos fazer o diagnóstico. Os exames complementares, que muitos indivíduos fazem questão de ser feito, eles são solicitados, mas muitas vezes, como estabelecer gravidade e controle do tratamento. E não em si o diagnóstico. Embora tenha alguns exames que possam nos auxiliar nisso. Basicamente, o mais importante são os dados da história que o paciente nos conta e o exame físico. Tem que pôr a mão no paciente, tem que examinar suas articulações, configurar quais articulações estão sendo acometidas. Olha... É, a coisa é mais complicada do que a gente imagina. É isso aí. Pessoal, mas agora dê uma olhada. Olha só o que a minha patrocinadora vai poder te oferecer. Verão combina com viagens, praia, piscina, mas não combina de jeito nenhum com gordura localizada, celulite, pelos, amostra. Mas pra isso, né, tem a fisioforma estética de resultados que vai te ajudar. Acabou de chegar uma super novidade pra gordura localizada, olha, que congela e destrói as células de gordura. Você perde até 25% dessa gordura e já tem resultados na primeira sessão. Tem também o Dreamline, né, que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também ótimos aparelhos que agem como uma britadeira, quebrando os nódulos de celulite. E outros que tratam celulite, gordura e flacidez tudo ao mesmo tempo. Sem contar a luz intensa pulsada SQ, o melhor equipamento que existe hoje, tratando-se de depilação, pra você ficar livre de vez dos pelos. Praticamente indolor, você pode fazer com total segurança. Tudo isso e muito mais você encontra na fisioforma que tá te esperando com profissionais altamente capacitados e com muito carinho pra recebê-la. É só agendar sua consulta e começar seu tratamento. Eu acho que é muito essencial pra mulher esses tratamentos. Eu acho que ela vai se sentir bem melhor, mais bonita, sabe, mais aparente. A autoestima dela melhora, sabe. Querendo ou não, ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, deu resultado. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o reumatologista, doutor Rodrigo de Oliveira, que está nos explicando a respeito da artrite reumatóide. Agora, doutor, me fala uma coisa. Tudo bem, a gente fez o diagnóstico, verificamos realmente que aquela pessoa tem a artrite. Quais são os tratamentos existentes? Bom, o tratamento, a gente divide em duas fases, né, que são feitos concomitantemente, com objetivos distintos. Primeiro, aliviar os sintomas do indivíduo. O paciente tem dor, né, sem dúvida. Sentir dor, né, tirar a dor, né, Zezé. Sempre tem que propiciar alguma qualidade de vida dele, né. Então, tem que tirar a dor dele. Principalmente, nós usaremos, nessa situação, anti-inflamatórios. Seja anti-inflamatórios comuns ou, muitas vezes, corticoide, como efeito anti-inflamatório. Dose baixa, dose anti-inflamatória. Puramente sintomáticos, né. Associado a isso, introduziremos uma medicação que tenta controlar a doença. Pra não deixar ela progredir com tanta velocidade. Exatamente. Antigamente, usava medicações com base no corticoide, que alivia a dor, o indivíduo fica bem. Só que a doença progride. E a doença progride, vai levar a dor firme da articular. O indivíduo pode ter sequelas futuramente, desenvolver artroses, né, a gente chama de osteoartrite. E fica muito sequelado. Bom, controlando a doença, do seu ponto de vista sintomático, e também usando, a gente chama de droga modificadora de doença. Tem várias drogas, inclusive drogas de últimas gerações existem no país, muito caras. Mas o governo banca, na maioria das vezes, ela. Desde que você documente que o paciente tenha a necessidade, o governo fornece gratuitamente essas medicações. Ah, que legal. E uma fase muito importante, depois de controlar os sintomas e controlar a doença, é reabilitar o indivíduo. É o principal, né? Que é muito importante. Pra voltar a ensinar ele no mercado de trabalho, dar alguma qualidade de vida pra ele. Fazer uma nova inclusão social do paciente. Fazer uma terapia ocupacional. É verdade. Tanto fisioterapia... É, e a terapia ocupacional é super importante. Agora, doutor Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta, não sei nem se é cabível ou não. Senão pode ser idiota, Luciana. Ah, meu Deus. Vocês vão me perdoar aí. A partir do momento do nome que eu tô vendo aqui, artrite reumatóide, quero te fazer uma pergunta. Se vocês já chegaram, pelo menos, a um indício ou algum consenso sobre isso. A toda pessoa, normalmente, que teve um reumatismo, vamos dizer quando a gente usava aquele reumatismo infeccioso quando criança, ela pode predispor, a partir do momento que ela teve esse reumatismo, para uma artrite reumatóide? Ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Na verdade, existem mais de 200 doenças reumáticas distintas. Esse termo reumatismo é um termo leigo. Quando você fala... É generalizado. É um termo popular. Quando você fala reumatismo, você tá falando em... Desde doenças simples, como você tem uma bursite, uma tendinite, que é um tipo de manifestação reumática, como ter doenças mais graves, como artrite reumatóide, lupus, dermatomiosite, etc. Esse, quando fala em reumatismo infeccioso na infância, faz-se referência a uma doença que pode acometer, em criança, geralmente, que chama febre reumática. Sim. A maioria dos diagnósticos que a gente recebe no consultório são diagnósticos equivocados. baseado num exame que se pede, chamado antistrépolisina O, que é comum, que tem nas unidades de saúde, e um conceito equivocado. Que a gente recebe o paciente e ele fala, ah, eu já tinha reumatismo infeccioso, tomava bezetací, um tabular, um fico... E é verdade, era mesmo isso aí, ele tomava bezetací mesmo, né? Mas a maioria desses diagnósticos eram os diagnósticos equivocados mesmo. Isso não predispõe a artrite reumatóide. Ah, certo. O fato de eu tive reumatismo na infância, não. Agora, me fala uma coisa, como essas pessoas podem ajudar um familiar que tenha artrite reumatóide? Eu acho que dão apoio ao indivíduo, apoio naquele momento que ele está... Na crise, né? Na crise, apoio no sentido de ajudá-lo. Porque ninguém merece ter dor, né, gente? Não, são indivíduos jovens, na maioria das vezes, o pico... A incidência é maior no sexo feminino, em torno de 3 a 4 para 1. E na fase reprodutiva, na fase produtiva e reprodutiva. Ou seja, na adolescência... Você vai pegar dos 20 aos 50 anos, o pico. Que delícia, já caí fora dessa, yes! Esse é o pico. É, então é importante que dê um suporte, naquele momento que precisar. Oriente corretamente a procurar um profissional qualificado para tratar, porque muitas vezes fica tratando sintomaticamente. E infelizmente, às vezes a gente pega pacientes já com bastante sequelas. Que a gente pode controlar a doença, mas as sequelas muitas vezes são remediadas. Você pode amenizar um pouco, mas a gente fica muito limitado funcionalmente, tanto para o lazer, quanto para o trabalho, até para os cuidados pessoais. Pessoais mesmo, é verdade. Agora, me fala uma coisa. Diante do tratamento, como você está dizendo, o resultado normalmente é positivo, existe pelo menos uma melhora sensível, pelo menos uma minimização, no mínimo, da dor. Não, sem dúvida. Hoje nós somos um arsenal terapêutico muito grande, muito favorável para o tratamento. Mas, evidentemente, existirão indivíduos que, mesmo em detrimento desse grande número de tratamentos, podem ainda ter alguns sintomas, mas nada comparado com antigamente. Vários deles, ou a grande maioria deles, terão remissão da doença. A gente fala assim, a doença controla-se. O indivíduo, você não... Mas não cura nunca. Não cura. Fica crônica. É como você tem uma hipertensão arterial. Certo. Você controla, o indivíduo está tomando seu antipertensivo lá, você é hipertenso, controlado. Você tem artrite reumatóide, controlado. O indivíduo toca com a vida. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são fisiculturistas. Poxa, legal. Legal isso. Pacientes especificamente que trabalham, que malham. É uma vida normal, tem qualidade de vida. Que o objetivo hoje é devolver. Mas o importante para isso, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, a gente fala assim, aproveitar a janela de tratamento, a janela terapêutica. Porque às vezes você perde aquela oportunidade e o paciente vai ter sequelas. Você pega no início, faz um diagnóstico precoce, entra com terapêutica agressiva, no ponto de vista de controlar a doença realmente. A gente não pode... Dar bobeira, né? Não podemos, entre aspas, galinhar. É verdade. É verdade. Obrigada. Muito legal. Pelo menos a gente sabe que tem solução, meu pessoal. Tá vendo, gente? Tudo que se descobre cedo e trata cedo, resolve cedo. É verdade. Então, gente, corre, presta atenção em você, hein? Tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinéticos Inteligentes.